Mas o Corinthians pode ficar sossegado. Até o final de outubro, até o começo de outubro, vai ter mais uma novidade boa. No final de outubro vai ter a bomba principal. Eu sempre deixei bem claro que a engenharia financeira era o CITES para pagar o excesso que era a Copa do Mundo e o Nome do Estado para pagar o que era a PNTS e Caixa. Infelizmente, por várias razões e por algumas pessoas atrapalharem bastante, a gente demorou para fechar esse nome do Estado. Mas pode não ser quem atrapalhou? Mais para frente eu vou falar. Tem até pessoas do Corinthians, do Conselho do Corinthians, não vou falar. Então a gente completou um ciclo. Então o valor que nós fechamos aqui é 300 milhões por 20 anos, praticamente fecha 60% a 65% do valor que nós devemos para a Caixa. Mas o Corinthians pode ficar sossegado. Até o final de outubro, até o começo de outubro vai ter mais uma novidade boa. No final de outubro vai ter a bomba principal. Então o Corinthians não pode ficar tranquilo. É um sonho de todo mundo ter o estádio. Depois virou um problema o estádio para muita gente. E o Corinthians não deixou de ganhar o campeonato, não deixou de disputar o título, lutando com a arena. Agora, tem que pagar. Nunca ninguém falou para mim ou eu fiz a negociação. Quero dizer, a pena de ter uns babacas aí que pensavam que era presente, que pensavam que era de graça, que era esquema. E não tem nada disso. Nada disso. O do William Otero vai ser candidato meu, sim, vai ser candidato do grupo. E com certeza o Corinthians não tem que olhar por tudo que foi feito nesses últimos 10, 12 anos para ver se merece a continuidade ou não. Porque é o que eu falei. Nós não tínhamos CT da base, nem CT profissional. Temos, nós não tínhamos a renda. Temos, não vai pagar. Estamos pagando. Nós temos o Mundial, nós temos o Libertadores. Quem ganhou não foi o Mário Cobb, não foi o Tuílio, não foi eu, não foi ninguém. Quem ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou para o Brasília, ganhou para o Corinthians. Não é jogador, não é treinador. É o Corinthians como um todo. É todo mundo que faz isso. E o quarto tem que parar isso. Olha, ele foi campeão, o presidente foi campeão. Não, o presidente é um ser a mais lá dentro. Com todos os problemas que nós temos no time de futebol hoje, o time não está muito bem, o time tem altos e baixos, que é normal uma formação de uma equipe, mas o Corinthians, a grande maioria, com menos de 35 anos, está muito mal acostumado. Quer ganhar todo ano e não dá para ganhar todo ano. Falta três meses e com certeza buscar bem longe para a alegria de poucos e para a tristeza de muitos. Vamos, 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 meu timão! Vamos, meu timão! Para a gente lutar! Aqui tem o bando de louco! Copo, Copo de Corinthians! Aquele se acha que é louco! Copo, Copo de Corinthians!